Olá pessoal, canal Irmão da Pesca, estamos iniciando mais um vídeo, para a glória de Deus. Passamos aí um dia sem fazer vídeo, porque nós estamos cometidos aí pelo vírus, coronavírus. Nós estamos de volta, o colega nosso está chegando aí, pessoal aí, se organizando para ir para o mar. Colega nosso aí chegaram aí, passaram cinco dias no mar, Deus está aí se organizando para ir, Deus está aqui se ajeitando, Ele é o irmão Breno, mais alto, vamos ver aí a produção dos homens aí. Olha pessoal, registrando aqui o trabalho aqui dos homens. Tem toda uma trajetória aqui de trabalho, muita força, muito homem puxando a embarcação para cima. Tudo é manual, na força bruta mesmo. Dessa forma que nós trabalhamos aqui na praia. E aí, e aí, pocunho, aí do meio, pocunho. Vamos são guerreiros, vamos são trabalhadores. Tem pusão fechado, tempo de chuva. Nós estamos passando por lá para o mar. Ele já vai fazendo força aí, para botar o paquete para cima. O que é o meu primeiro ali? Ah, o meu primeiro está de cima, o mais está mais certo. Deve ter uma voadora. O meu primeiro está feia nova. O meu primeiro está feia nova. Isso aqui, isso aqui que é a bunda só. Ele está que é mais remelo, o outro que. Chagou, cara, vinho. Agora é fãs de caro, vinho. Agora é fãs de caro, vinho. É, homem da Cia Bojana. Tô. Vão, velhão. Vão, velhão. Né, velhão. Vão, velhão. Traz o cavalo do vitorugo aí, velhão. Aê, vitor. Tua cavalo, olha. Vamos ver quanto é que dá o peixe aqui, olha. Cadê? Tudo zero. Tudo zero? E aí, velho. Tá limpando aqui a tua cavala. Tá limpando aqui a tua cavala. Vamos ver que dá pra comer a semana todinha, viu? E aí, irmão? Oi. Caralazinha. Estorradinha. Com boião de dois. Cozida. É bom. Cadê a cavala do homem? Deu o quê? Quatro e meio. Quatro e meio, olha. Quatro e meio. Pronto. Fechou. Vem dentro aqui. Pois é, pessoal. Aqui, eles estão aqui, olha, prascaria dos nossos amigos. Cavalas. Arraia. Carinha boa. Senhor? Como é, vim? Olha o pedo aí. Três, três e trezentos aí, olha. Três e trezentos. Imando aqui a cavala do ganhador do sorteio. Deu certo. Custou, mas saiu. Passamos aí um tempo reservado por causa da Covid. Estamos aqui de volta na ativa, graças a Deus, está ocorrendo tudo bem, estamos aqui na rotina de novo, agradecemos a todos os inscritos do canal, abençoe a todos aí, em nome de Jesus, até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti